O programa Alfabetização Solidária é uma ONG que em seis anos atendeu mais de 3 milhões de alunos. Os resultados são incríveis. Tem cada história, história de gente que nem conseguia pegar um ônibus por não saber ler. Gente que depois de participar do programa pôde mudar de vida. Aprender a ler e a escrever é conquistar o futuro melhor. Faça como a gente, participe. Para adotar um aluno são apenas 17 reais por mês durante seis meses. Isso é cidadania. Ligue 0800 70 0017 e adote o aluno.